Quando você se dedica bastante aos seus investimentos e utiliza a filosofia correta, na bolsa o Value Investor é o dono do cassino e não o jogador. Se você não aprender como investir corretamente, como analisar as oportunidades, você sempre vai ser uma marionete, ou seja, você não vai ser o jogador de xadrez, você vai ser uma simples peça no tabuleiro. O principal pilar da Real Investor, a gente já colocou no próprio nome, né? O nosso nome, Real Investor, veio da inspiração do livro The Intelligent Investor, do Benjamin Graham. A gente quer ser um investidor verdadeiro, aquele investidor que faz o trabalho de casa, que ele estuda bastante, ele só investe numa empresa quando aquilo fizer sentido que você vai ter um bom resultado no longo prazo. Quando eu comecei a investir em ações com 17 anos, eu estava um pouco perdido sobre qual estratégia eu ia seguir. Eu tentei buscar quem eram os investidores de maior sucesso naquela época. Eu tive a felicidade de encontrar o exemplo do Warren Buffett. E quando eu passei a estudar sobre o Warren Buffett, sobre as referências que ele fazia do mercado, de livros, de pessoas, de grandes investidores, para mim fez muito sentido. Então, desde cedo, eu tive a felicidade de adotar o Value Investing como estratégia e nunca abandoná-lo até o momento. Eu sou o César Paiva, sócio fundador da Real Investor, e essa é a minha Finclass.